Um dia passa ensabuado entre as construções, vai encontrar o Barroso daqui a pouco, foi pra cima, vai pressionando, mas afoba demais o Digueira, não! Kurtz faz a eliminação! E tá no nome dele, Teus e Barroso são eliminados, Kurtz vai segurando Aldo sozinho! E ele vai resistindo, mas lá vem o Lima, foi pra cima dele, faz o disparo, tira o Kurtz da partida e deixando ele com a terceira colocação, que show! E é Clutch atrás de Clutch, pra resolver agora, só tem o Collet pra fazer a eliminação, Lima e Brabo agora vão se encaminhando pra vitória da nossa quinta queda, e já vai descendo por ali o Brabo, tá procurando o jogador, Collet fica na tempestade, vai se curando, vai aparecendo daqui a pouco, e lá vem o Lima, querendo a vitória, atento, esperando, o Brabo tá lá em cima e tá lá! Ah, a vitória pra Brabo!